Ô novinha, ô ô, ô novinha, ei, ei, já ouviu aquele ditado? Não mexe com quem tá quieto, já ouviu aquele ditado? Não mexe com quem tá quieto É o brabe, é o brabe, é o brabu, é o brabu Masa Ed, bauta Ed, bauta Ed Olho, ô no lá들ou, Macek bolsa Ed, bauta Ed Olho, ô no lá télé, ó Prumbasete Olho, ô no lá, deu TACO, TACO, TACO TACO Se ela não sabe fazer, manda ela pesquisar nessa porra Que é mais ou menos assim, ó Mas e se é o Ailton Lemes, caralho, só lança as brabas Caralho, só lança as brabas Caralho, só lança as brabas Chupa um botão, procurando, 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 procurando Não sai uma lente Chupa um botão, procurando, 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 procurando Esse aí é o modelo de Deinovato, preparo para você Tchau, tchau.